Fala galeria, estamos na parte 2 do vídeo anterior em busca dos 600.000 Então vai ser bem curtinho porque estamos perto Então bora lá pra corrida porque estamos muito longa, então bora lá Bora aqui, bora lá ir pra corrida da LaFerrari, estamos na parte 2 do vídeo anterior Estamos aqui Bora lá Estamos aqui no canal, deixa o like, sapeca o like, chuta o like pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Então bora lá pra corrida, vou pausar aqui pra não me demorar Voltamos aí, tive que pausar pra não me demorar muito, estava demorando Bora lá Tchau 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 Bora lá Estamos aqui na corrida da Lamborghini Sexto Elemento Estamos aqui na corrida Então, eu acho que também pode correr, mas estamos aqui no vídeo posterior a parte 1 Então, o problema é... Tem gente que usa hack pra conseguir dinheiro fácil Jogo, você ganha dinheiro fácil Não fácil fácil, mas você ganha fácil Você ganha dinheiro fácil fácil Bora lá Vamos lá Meu Deus do céu, eu vou morrer Bora lá Estamos chegando Estamos chegando Vamos aqui na corrida do Survolt Que eu nem cheguei na corrida do Survolt Ainda Estou chegando aqui Vamos lá 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 Ai cara Olha o que o carro fez Vocês viram o carro fez Eu não perdi nada aqui Eu não apresenta Eu não perdi nada aqui Eu não perdi nada aqui Eu não perdi nada aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com a corrida é Com a corrida que dá mais dinheiro Com a corrida que dá mais dinheiro E com crédito do Survolt Você consegue rapidinho Em duas horas em três dias você consegue juntar Vamos lá Vamos lá Ah caraca velho Não me diga que eu não conseguia Sacanagem! Sacanagem! Vamos jogar um evento Jogar um evento Vamos jogar um evento Só precisa de Pelo menos Três mil Acho que é mil de dinheirinho Mil de dinheiro Para conseguir 600 mil Vamos lá Vamos lá Deus o garoto Vamos lá 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 E aí E aí E aí E aí E aí Agora vamos esperar Vim a temporada E 12 mil Minha 7 mil ganho de bônus 600 600 mil Bora lá Então até o próximo vídeo Valeu